Eu vivo nessa casa imensa, completamente sozinha. Eu perdi minha família há 5 anos atrás, por causa de uma psicopata maluca que queria transformar todos nós em casacos de pele. E no fim, ela conseguiu. Às vezes, alguns amigos da família vêm me visitar. Eles trazem comida e tentam me fazer sair de casa. E sempre me confortam pelo meu luto. As amigas da minha irmã mais velha vêm quase todo dia. Os amigos do meu irmão não trazem muita coisa, mas sempre vêm pra me confortar. Eu ainda me lembro daquele dia. Eu fugi. Ela não me queria porque eu não tinha manchas. Era só uma filhotinha branquinha. Então eu fui descartada. Eu fugi atrás da policial Pérola, pois sabia que ela iria me ajudar. Mas foi tarde demais. Já era tarde. Todos morreram. A culpada foi presa, junto com os capangas dela. Mas ninguém sobreviveu. A não ser eu. Eu não tive coragem de sair de casa. Tudo que me lembrava da minha família estava aqui. Eu não podia sair. Às vezes, quando eu durmo, eu não tenho sonhos. Mas tenho lembranças. Da minha família. E seus dias divertidos e felizes. Com meus irmãos brigando. Ou a gente saindo de férias. Teve até uma vez que o meu irmão mais velho, o Dylan, se apaixonou. E acabou descobrindo que a namorada dele era doida. Porém, chega sempre um dia que eu tenho uma mistura de ilusão e lembrança. Onde acaba tudo bem. A maníaca é presa. E todos nós conseguimos ir pra casa felizes. Até que eu acordo e lembro que nada foi real. E isso se repete. Dia após dia. Por sinal, meu nome é Dorothy. Dorothy D'Aumato. E eu pergi a minha família pra uma velha menina chamada Cruel. D.P.